Música É que mais, 1.12 nos teclados ao vivo, se bom! Ah, ali, senhor, menino! Olha o balanço chegando, vai! Música Olha o balanço, olha o balanço! Música Eita, menino! Vamos balançar, mandou! Sissi, eu tô a mil A mil pra te amar Eu tô a mais de mil Sissi, pra te beijar o meu amor, eu tô a mil A mil pra te amar Eu tô a mais de mil Sissi, pra te beijar Sim, vem, 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 meu amor Vem, 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 por favor Vem, 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 vem me amar Vem, 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 vem me beijar Ali, senhor, menino! O botãozinho nos teclados ao vivo Ali, senhor, menino! Vamos balançar, hein? Olha o balanço chegando Sissi, eu tô a mil A mil pra te amar Eu tô a mar de mil Sissi, pra te beijar o meu amor Eu tô a mil A mil pra te amar Eu tô a mar de mil Sissi, pra te beijar E aí? Vem, vem, vem meu amor Vem, 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 vem por favor Vem, 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 vem meu amor Vem, 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 vem por favor Vai balançar, vai Pro motorzinho do seu casal, viu? Dá, me botou! Fala Diego, pode balançar É da mão, pode balançar